A reunião de conciliação termina sem acordo e greve de ônibus continua na capital. Ministro do Esporte afirma em Porto Alegre que está tranquilo quanto a atrasos em obras da Copa do Mundo. Calor extremo no estado faz vendas de ar-condicionado crescerem mais de 100%. Em reunião com prefeitos gaúchos, governador Tarso Genro afirma que vai buscar alternativas para aumentar verbas do transporte escolar. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. A quarta audiência de negociação entre rodoviários e sindicato patronal terminou sem acordo. Por isso, o reajuste salarial da categoria deve ser definido judicialmente. Amanhã, a greve do transporte coletivo vai entrar no seu 12º dia. E além da questão salarial e tarifária, a greve dos rodoviários também leva a uma reflexão sobre o sistema de transporte coletivo. O calor forte da manhã anuncia outro dia exaustivo para os usuários do transporte público. Espera prolongada. Nádia desceu a pé um morro do bairro Partenon para chegar na parada. Está feia a coisa. Está muito brabo isso. Nada que eles fazem está resolvendo. Por que a senhora está cansada? Porque eu desci a pé. Onde é que a senhora morre? Lá em cima no morro. Aperto na hora de entrar na van. Serviço improvisado a R$ 4,00. A mudança forçada na rotina da população redobre o questionamento. Como seria um transporte público de qualidade? Ah, mais horários. Mais horários, ar-condicionado. Eu acho que só tem que fazer essa licitação o quanto antes. Nada mais. Porque é um abuso que as empresas de ônibus fazem com os passageiros. Perto dali, grefistas e manifestantes também em compasso de espera na frente de uma empresa de ônibus. O pessoal pergunta muito. Muitas pessoas ligam, sabem que a gente é motorista há 10 anos já no meio. E a gente diz, a gente quer negociar, nós queremos negociar. Amanhã a gente sai 100%. Então a prefeitura libera o passe-livre, libera para a população. Aí o empresário vai negociar. No 11º dia da greve dos rodoviários, os automóveis reinam nas ruas. E o que todo mundo já sabe, o tráfego vai aumentar com o fim das férias e o início do ano letivo. O sistema de viagens na área urbana necessita de um amplo espectro de modalidades de transporte. Sendo que a melhor dela, que transporta uma quantidade maior de usuários, é o metrô. Mas o metrô é uma aposta que nunca se efetiva. E deverá ficar pronto em torno de 2018, 2020. Então nós temos que transformar a melhoria do nosso sistema de transportes em cima do ônibus, que traz uma resposta mais rápida. E o Tribunal de Contas do Estado apreciou esta tarde o relatório da inspeção especial sobre o transporte público na capital. Os conselheiros determinaram que a EPTC assuma o gerenciamento das atividades do sistema de bilhetagem eletrônica atualmente realizada pela Associação dos Transportadores de Passageiros. A empresa pública deverá também adotar valores de mercado para a cotação de insumos na planilha de cálculo das passagens e avaliar a possibilidade de fixar a tarifa com base nos dados e os custos das empresas privadas, excluindo a Carris. O ministro dos Esportes afirmou que está tranquilo em relação a possíveis atrasos nas obras para a Copa do Mundo em todo o país e que não acredita em manifestações violentas durante a realização do torneio. Depois de conhecer o hotel que vai hospedar a seleção equatoriana em Viamão, Aldo Rebelo participou hoje, em Porto Alegre, de uma reunião que teve como pauta os planos operacionais para o evento. O encontro faz parte do processo de integração entre autoridades municipais, estaduais e da União para que não ocorram problemas graves na Copa. Aldo Rebelo assegurou que mantém a tranquilidade em relação ao andamento das obras previstas para a realização do torneio. Se eu perder a tranquilidade, eu não vou acelerar a obra nenhuma. Então eu tenho que ter tranquilidade, trabalhar bastante, conversar com as autoridades e os responsáveis, os proprietários dos estádios, os governadores, os prefeitos, os engenheiros, olhar de perto, conferir se aquilo está evoluindo mesmo, passar em Curitiba como eu passei ontem. De fato, do dia 25 até ontem, havia uma evolução nas obras do estádio. Eu tenho que fazer isso. As manifestações de quem condena os gastos públicos no evento também não preocupam o ministro. As instituições estaduais terão autonomia para evitar a violência. E existe confiança no repúdio da população a eventuais atos de vandalismo. Serão, se houver, manifestações muito isoladas, principalmente as manifestações violentas. As pessoas não querem violência nem antes, nem durante e nem depois da Copa. Por essa razão, essas manifestações têm sido condenadas pela população. Então eu não acredito nessas manifestações violentas. As manifestações pacíficas, elas podem ocorrer antes, durante e depois da Copa, porque são manifestações protegidas pela Constituição. Nós tivemos na Copa das Confederações um dia que havia um milhão de pessoas nas ruas em todo o Brasil. Mais de 50 mil policiais profissionais de segurança pública atuando. Uma situação, um cenário que todos vimos, de muita violência dos manifestantes, com depredações, com furtos, com atos de vandalismo. E a atuação da polícia é dando uma resposta para isso. Eventuais excessos que têm ocorrido são apurados com rigor pelas corredorias, nos processos administrativos, nos processos criminais, inclusive. Ao retornar de Brasília, o governador Tarso Genro falou nesta quinta-feira sobre o adiamento do projeto do governo federal, que modifica os critérios para o pagamento das dívidas dos estados e municípios com a União, que pode gerar danos, inclusive, ao metrô de Porto Alegre, correndo o risco de não sair do papel. O governador Tarso Genro concedeu entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira sobre o adiamento da votação, no Congresso Nacional, do projeto que muda a forma de pagamento da dívida dos estados e municípios com a União. Primeiro lugar, para nós, ser votado agora, ou ser votado em 45 dias, não faz diferença. Porque o impacto que nós teremos com a aprovação desta lei é o impacto de 2015, não de 2014. Em 2014, nós estamos com as nossas contas fechadas, o Estado vai investir, vai pagar salário, não há problema nenhum. O metrô se torna impossível, porque quando nós acertamos com o governo federal que nós entraríamos numa relação triangular União, Estado e Município para fazer o metrô, nós dissemos que nós iríamos ocupar o espaço fiscal que seria aberto por esse projeto. Então, se esse projeto não for aprovado, da nossa parte não terá recurso para o metrô, que seria um recurso que viria desses novos financiamentos. O governador não concorda com os argumentos usados pelo Ministério da Fazenda para interferir na prorrogação do projeto. Os argumentos apresentados pelo ministro Guido para não permitir a votação, para pedir a retirada de pauta, são argumentos completamente incabíveis, inaceitáveis. O primeiro é que aumentaria a dívida pública. Isso não é verdadeiro. Não aumenta a dívida pública. Existe uma transferência de uma parte da dívida dos Estados para a União. Portanto, a dívida do setor público permanece a mesma. Segundo, que teria um impacto no primário, no superávit. Também não é verdadeiro, porque o que ocorre, na verdade, é apenas a abertura de um espaço fiscal que os Estados, para se disporem, têm que querer e a União tem que acordar. A categoria do Tesouro Nacional. E o nível de atividade industrial no Rio Grande do Sul diminuiu 1,3% em dezembro do ano passado, na comparação com novembro, atingindo o menor patamar em 13 meses. Apesar do resultado negativo, o indicador encerrou 2013 com uma expansão de 4,5%. Segundo a Federação das Indústrias do Estado, os melhores desempenhos foram registrados pelos setores de veículos e máquinas e equipamentos. Pois é, e mesmo com resultado positivo, a Fiergs alerta que a recuperação ocorreu sobre uma base fraca de comparação, já que os dois últimos anos foram de retração. Segundo a entidade, a perspectiva para 2014 não é boa para as indústrias, devido ao quadro de aumento de juros, a volatilidade cambial e, ao fim, dos estímulos ao setor. Os rodoviários e o sindicato patronal estiveram reunidos esta tarde para uma quarta tentativa de acordo. Mas, depois de quase três horas, nenhuma proposta feita pelas partes foi aceita. Agora, o reajuste salarial deve ser analisado judicialmente. Levando em conta o número de dias de greve e o transtorno que isso causa na população, o Ministério Público ajuizou um pedido de incídio coletivo. O sindicato profissional vai ter 48 horas para apresentar as suas reivindicações. A empresa, não sei se três dias para contestar, cinco dias para contestar, vai ao Ministério Público para aparecer e para a sessão de discídios para julgamento. Não há mais diálogo, então o Ministério Público teve que ingressar com o discídio. Apesar da falta de acordo entre os dois sindicatos, ambos avaliaram como positiva a iniciativa do Ministério Público. No balanço geral da categoria, por mais que o índice tenha sido a menor, vamos dizer assim, que possa ser a menor, o banco de horas vai para o espaço. Então, isso já é uma baita conquista da categoria que se tentou agora na mesa e eles, de uma forma ou de outra, travaram. Então, eu diria o seguinte, nós estamos um passo à frente. O nosso sindicato já havia transmitido para vocês que estava se preparando para ajuizar, porque estávamos antevendo este impasse. Então, é uma questão natural e vamos aguardar a decisão judicial. Na reunião de hoje, o Sindicato Patronal propôs plano de saúde sem desconto dos trabalhadores, mas mantendo o reajuste salarial em 7,5%. O índice não foi aceito pelos rodoviários, que querem pelo menos 10%. O judiciário segue aberto para novas negociações até que o discídio seja julgado no dia 17. Eu tinha um pouco de receio de hoje nós, de novo, prometermos alguma questão à população e ser frustrante nisso. O julgamento será breve. Nós estamos apontando com uma data do dia 17 porque já existe pauta prevista de discídio coletivo. Não entendo que a greve vai se manter até lá e que não haja ônibus até lá. A liminar deve ser cumprida. Assista depois do intervalo. Excesso de calor faz vendas de ar-condicionado crescerem mais de 100% na capital.